De maneira nenhuma, deputado. Na verdade, como eu disse, eu não tinha interferência no planejamento interno da Polícia Rodoviária Federal e muito menos da Polícia Federal. Eles tinham o planejamento deles, feito para o Brasil inteiro e agiram conforme o planejamento deles. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça, é atribuição exclusiva deles. Não há interferência do Ministério da Justiça, como eu deixei claro aqui no início, nas Polícias do Brasil. Em relação aos bloqueios, eu já disse ao senhor que a ordem que nós demos ali naquele momento era para desbloquear, não era para ter paciência e nem conivência com nenhum. Para o senhor ter uma ideia, até a munição não letal da Polícia Rodoviária Federal acabou de tanto material que foi usado para tentar desmobilizar as estradas a partir do dia seguinte da eleição. E em momento algum nós interferimos nesse planejamento. O papel do Ministério da Justiça, nós temos aqui em Brasília o Centro Nacional de Comando e Controle, que fica ali perto da Épia. E dali as instituições sentadas com um telão gigantesco e acompanham as várias imagens e acompanham a questão da segurança pública e do desenrolar da eleição no país. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 6 de outubro de 2023, são 18 horas e acaba de ser divulgado pelo jornal Correio Brasiliense, um plano de Anderson Torres usar a Polícia Rodoviária Federal para acusar o presidente Lula de usar eleitores nas estradas transportando para o PT dinheiro de compra de votos. E essa informação estava no celular de uma delegada da Polícia Federal, Marília Ferreira Lencar, ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e foi entregue à Comissão Parlamentar Mista de Enquete, CPMI do 8 de janeiro, ao qual o jornal Correio Brasiliense teve acesso. E aponta, os dados apontam que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, planejava acusar o PT de comprar votos para eleger Lula no Nordeste, que é por si só um completo absurdo, porque no caso a operação se daria na Bahia, onde Lula no primeiro turno tinha tido 72% dos votos, mas a ideia era dizer que ele conseguiu 72% dos votos, comprando votos, e isso para justificar o golpe que seria dado, veja você até onde foi essa gente, e agora mais essa informação vem a público, e o Anderson Torres está completamente comprometido com essa informação encontrada no celular da sua secretária, essa Marília Ferreira Lencar, ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.